Terá sido fundada na segunda metade do século I d.C., evoluiu ao longo dos séculos e foi monumentalizada nos finais do século III, inícios do IV. Esta casa romana integrava uma propriedade agrícola. Está agora aberta ao público desde 2009. Os romanos que aqui se tinham instalado construíram uma casa que é centrada num pátio central, o peristilo, rodeado por dois grandes corredores e era porticado, quer dizer, tinha colunas e todos os compartimentos da casa davam para este pátio central. É em torno deste pátio que a casa se articula. É uma casa bastante grande, tem cerca de 2 mil metros quadrados de área de base e é constituída por salas, vários quartos, cozinhas e nos finais do século III e inícios do século IV foram acrescentadas umas termas. As termas é um conceito que eu diria luxuoso. O proprietário da casa, que com certeza seria alguém ligado à administração de Bracar Augusta, o proprietário da casa transporta para um local rural os luxos a que está habituado na sua casa da cidade. E entre esses luxos contam-se precisamente as termas, onde toma os seus banhos. O banho era um hábito fundamental para os romanos, não só de higiene, mas também um hábito de ócio. Estava ligado ao ócio, ao prazer, àquele conceito que nós hoje em dia temos da sauna, do spa. Os romanos tinham nessa altura já. Luxo, ostentação e grandeza fora e dentro de portas. Vou-lhe começar a mostrar a casa. Portanto, o peristilo, pátio central. Temos depois o quarto do dono da casa, o quarto do senhor, que tem um mosaico que nós conseguimos recuperar o desenho. E depois vamos encontrar aqui a sala principal da casa, a sala onde o senhor e a sua mulher recebiam os seus convidados, a sala de refeições, o chamado triclinium, que mais tarde adota o nome de OECOS. Esse triclinium é este compartimento que vamos ter aqui. Ele abre para um átrio e abre através de uma grande porta. Vemos que é uma porta cuja soleira tem cerca de dois metros de largura. e era aqui, nesta grande sala, que comunica, fiquei precisamente ao lado das termas, mas era aqui nesta grande sala que se desenrolava a vida social da casa. Atrás desta sala tínhamos uma zona de serviço com as dispensas, com as adegas, com os alojamentos para os escravos e a entrada da casa fica lá ao fundo. A casa romana era uma casa que, apesar de monumental, nunca tinha grandes escadarias, nunca tinha grandes entradas. É uma casa fechada ao exterior e virada precisamente ao interior, ao tal peristilo de onde vinha a iluminação e o arejamento. As escavações arqueológicas sustentam a ideia de saúde e bem-estar, tão apreciada pelos romanos. São umas termas relativamente grandes para uma casa deste género. Nós vemos-las aqui embaixo. Ainda temos os colonelos do hipocausto que sustentavam o pavimento sobre o qual assentavam as banheiras. Ainda temos os colonelos ao alto. Eles estavam assim, exatamente, não estavam derrubados, estavam assim, conservados, tal como os estamos a ver. As fogueiras eram acesas no pré-furnium, antes do hipocausto. O ar quente circulava, tinha um sistema de tijolos pelo qual se criavam tubos nas próprias paredes em que esse ar aquecia as paredes e, portanto, aquecia o ambiente. Portanto, estamos perante um conceito já muito evoluído que a maior parte das pessoas não imagina que há 2 mil anos ou há 1.800 anos já se praticava. Ao fim de mais de uma década de escavações arqueológicas, este centro interpretativo onde nos encontramos é prova viva de um trabalho árduo que está por trás de tudo isto que agora vemos. É precisamente o resultado de todo o estudo que levámos a cabo depois desta escavação arqueológica e em que se pretende mostrar a ocupação humana deste território desde a época proto-histórica, os indígenas que viviam aqui no Castro de Sendim, a chegada dos romanos, a construção da primeira casa romana, a evolução dessa casa ao longo dos séticos, são cerca de 5 séculos, quase 6 séculos de ocupação dessa mesma casa, das várias formas que ela teve, e então os objetos, os fragmentos, os vestígios da cultura material que nós encontramos nestas escavações foram sendo reconstituídos até poderem ser aqui apresentados. Quer dizer, nós hoje em dia estamos em condições de podermos mostrar ao visitante, de lhe dar uma ideia do que foi a ocupação desta região, como lhe disse há bocado, desde a proto-história, durante todo o período romano, fazer a integração desta ocupação nesta região num contexto mais vasto que foi a romanização da Península Ibérica e a romanização do Noroeste de Portugal. Portanto, nós aqui podemos começar a ver desde um painel em que está feita a carta arqueológica deste Conselho até aos vários objetos que fomos exumando e depois num trabalho longo, num trabalho de paciência, que fomos montando, que fomos desenhando, que fomos colando e que fomos restaurando. São a prova da vivência cotidiana desde a chegada dos romanos até a dos bárbaros, séculos de história para conhecer e partilhar.